A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma família que é numerosa A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma família que é numerosa E fazem... Quem quer conhecer a mamãe da Vaca Laura? A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma mamãe que se chama Rosa A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma mamãe que se chama Rosa E ela faz... Quem quer conhecer o papai da Vaca Laura? Eu! A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem um papai que se chama Cláudio A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem um papai que se chama Cláudio E ele faz... Quem quer conhecer o irmão da Vaca Laura? Eu! A Vaca Laura, a Vaca Laura A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem um irmão que se chama Laura E ele faz... Quem quer conhecer a irmã mais nova da Vaca Laura? Eu! A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Clara E ela faz... A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Clara E ela faz... Uhul! Quem quer conhecer a vovó da Vaca Laura? Eu! A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma vovó que se chama Lola A Vaca Laura, a Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma vovó que se chama Lola E ela faz... Uhul! Quem quer conhecer o vovô da Vaca Laura? Eu! A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem um vovô que se chama Lito A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem um vovô que se chama Lito E ele faz... Uhul! Amigos! Agora que conhecemos a família da Vaca Laura Vamos cantar de novo! A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma família que é numerosa A Vaca Laura, a Vaca Laura Tem uma família que é numerosa Fazem... Uhul! Moooo-moo-moo-moo Uuuu!!! Jijijij' Quero mais Herói! Hey! Quero mais Herói! Hey!